Música Eu que fiz esse castelo, vocês acreditam? Difícil acreditar Mas fui eu que fiz isso aqui galera Não fui o meu companheiro não Fui eu galera Fui eu Olha, eu só queria registrar que eu tinha feito esse castelo galera Muito legal Falando o que vocês acharam Se vocês acharam que ficou legal Se vocês acharam que ficou ruim Mas fala galerinha Fala aí que eu quero ouvir seus comentários Esse foi só O que eu queria Arregistrar, mas galera vai ser Duas partes de um vídeo E basicamente Tchau